Olá meus amigos do canal Laura da Austrália eu senti de mostrar pra vocês um pouquinho dos valores na hora da compra que a gente faz aqui na Austrália alguns artigos né por exemplo aqui é uma latinha de atum é de 95 gramas só 90 centos na Austrália dólar que é bem pouco assim sabe você consegue é uma comidinha apesar de ser enlatada algumas pessoas não gostam de enlatada mas é gostoso eu sou bem chata pra comer eu gosto de comida fresca mas eu posso garantir que é bem gostoso você tem assim muita opção você tem uma variedade aqui de opções limão com pimenta você tem aqui esse molhinho aqui como se fosse um molhinho inglês esse aqui de mexicano além do atum você tem sabores esse aqui é apimentado esse aqui você tem uma pimentinha esse aqui também é com pimenta mas também tem tomate tem outros aqui que são sem sabores que é o tradicional deixa eu sair aqui que tem um rapaz que quer pegar também um rapaz é bondade né vou tentar mostrar aqui pra vocês os artigos vou chamar de artigo mas os itens né mais baratos assim óleo de oliva por exemplo né parece que no Brasil tá bem caro a minha irmã ela mora no Brasil e ela tá sempre reclamando né que ela usa bastante o óleo de oliva ela falou que tá muito caro óleo de coco também e aqui você encontra marcas diferentes eu acho que no Brasil você tem que medir se o óleo de oliva ele é bom mesmo pelo nível de acidez pelo menos é isso que a minha irmã faz e aqui você nem precisa ter nível de acidez porque eles são todos bons né tem marcas né você vai testando as marcas as que você acha que pode ser mais gostoso mais puro mas eles são todos bons assim no modo geral você tem as opções de latona né as pessoas que consomem muito ou que tem negócio restaurante que faz comida pra fora faz marmita né takeaway esse aqui por exemplo ó vai de o mais barato esse aqui é a marca Kohl's né que é a marca do mercado esse aqui tá 6 dólares e 50 esse aqui já tá 9 dólares esse aqui 12 dólares esse aqui é um pouco maior então tá 20 dólares 70 né mas ele é de 100ml enquanto que esse aqui é de não esse aqui é de 750ml enquanto que esse aqui o mais baratinho ele é de 500 e esse aqui ele é de 500 também mas ele bem mais barato ele tá a metade do preço porque é a marca do mercado mas que também é muito bom não tem erro a comprar aqui são os óleos tradicionais de canola né que eu não eu não consumo eu não gosto não acho saudável pra quem faz bolos né as farinhas todas aqui açúcar açúcar branca açúcar mascava de todos os tipos aqui o orgânico açúcar de coco né eu não gosto de nada açucarado então mas você também tem as opções dos adoçantes chamados mais saudáveis né uma coisa que eu aprendi consumir aqui o turmeric né o turmeric você tem olha aqui quanto um dólar e noventa centavos quase dois dólares dura bastante né esse pozinho e sal de todo tipo né o sal o pink que é o da Himalaia ele tá sete e cinquenta e nove o sal o sisal aquele sal grosso ele tá dez ele é mais caro do que o Himalaia mas você encontra aqui também pra todos os bolsos né esse aqui é o sal grosso do Himalaia mas se você quer cozinhar todos os dias com sal grosso com sal rosa desculpa ele tá seis dólares esse tubão aqui ó isso dura meses meses isso aqui dura meses e aí tem o o garlic powder que é gente é incrível depois que eu que eu conheci isso aqui eu nunca mais comprei alho na minha vida porque ele é forte é alho mesmo só que ele é em pó né as pessoas podem pensar nada igual o alho fresquinho né mas eu posso garantir que o sabor é o mesmo esse aqui é o garlic powder ele é um pouquinho mais grossinho você tem ele em flakes né também que é os pedacinhos também você pode deixar ele mais crunch né que eles falam quando a gente vai comer assim ele é mais crocante né crunch em inglês e aqui mais enlatados aqui eu passo porque eu não compro essas coisas mas pras pessoas que gostam desses miojos aí no Brasil né aqui tem uma variedade incrível desses noodles né eles falam noodles né que é o macarrãozinho instantâneo né eles falam em inglês é uma outra sessão que eu não gosto desse leite em caixa da prateleira eu prefiro o leite gelado de amêndoa né isso é o que eu consumo mas de novo tem pra todos os gostos e bolsos esses salgadinhos e bebidas coloridas eu não consumo mas também tem ai tem aqui é a sessão do Tim Tam eu acho que eu já mostrei pra vocês o Tim Tam é uma das coisas mais deliciosas que a Austrália tem aqui em termos de chocolate doce eu não sou uma pessoa que consome doce como eu falei mas esse Tim Tam aqui ele é delicioso deixa eu ver o preço esse aqui é o Deluxe esse aqui é novo ele é gostoso o chocolate bem macio mas o que eu gosto mesmo é o Dark é o Dark Chocolate esse aqui ele é delicioso mas esse aqui é comenta esse comenta eu acho que eu não experimentei ainda acho que vou pegar um comenta vou ver depois se eu não achar do tradicional eu gosto do tradicional do tradicional chocolate amargo tem esse aqui que é o Double Coat tem caramelo esse aqui tá 2 por 6 2 por 6 dólares enquanto que o Deluxe tá 5 tá bem mais caro então eles variam de preço também pela não sei pelos sabores aí também deve ter alguma coisa extra no Deluxe que não tem nos demais mas eles todos são bem saborosos pra quem gosta de chocolate pra quem gosta de coisas açucaradas bem bom acho que vou pegar uma água essa aqui é Spackling água da torneira aqui é boa pra beber mas as vezes eu compro esse aqui é Spring 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 vou pegar um desse os sucos aqui é o corredor das bebidas não são alcoólicas vender bebida alcoólica em mercado você tem um lugar só pra isso onde eles vão checar a sua idade eles vão eles têm um controle apesar de ser um um país onde as pessoas consomem muito álcool né muita bebida alcoólica aqui existe um controle muito grande é pra que menores não comprem né eles vão acabar bebendo mas não não serão autorizados a comprar alguém vai comprar pra eles né se os pais não controlarem dentro de casa eles vão consumir agora comprar eles não vão conseguir comprar eles mesmos não só se alguém de novo só se alguém comprar e aqui é a seção de uma pasta de dente colgate aqui pequenininha tá um dólar noventa e seis centavos aqui é seção de farmácia no mercado né no Brasil tem a mesma coisa tem uma coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês as mulheres aí de plantão costuma usar o Renew eles tem umas marcas bem parecidas com o Renew o valor é um pouco salgadinho mas eu nem sei quando tá um Renew hoje na Avon mas eu costumava usar agora eu não uso mais nada disso não parei de usar mas aqui também tem a seção de maquiagem as vitaminas a e anew a a Obrigado.